Oi touro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura semanal pedindo aos nossos guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de touro. Que eu possa levar até eles uma palavra de fé, conforto, direcionamento, esclarecimento e esperança. Lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva, se não ressoar com seu momento, solta para o universo ou procura sua lua, Vênus ascendente ou Júpiter, ok? Touro, a alegria, a mulher e a grávida. Nossa Senhora, touro! A mulher representa você, a alegria por uma gravidez, nem sempre há uma gravidez, indica o que? Um novo momento, algo que você está iniciando, está aí gestando, preparando, que no futuro próximo vai te trazer bons frutos, ok touro, mas também para quem tá querendo aí, tá se preparando, né? Pode ser sim uma gravidez física, ok? Eu preciso pôr uma toalha aqui, eu pedi para a minha amiga fazer duas toalhinhas para mim, porque a carta não corre aqui. A alegria, a alegria, a alegria, as de paus, é isso mesmo, muita força de vontade, cavaleiro de ouros, Muita criatividade, muita luz, muita espiritualidade, olha só É, virou Touro, fundo do deck 4 de copas, não deixe passar nenhuma oportunidade, ok? Na linha de passado eu tenho a alegria, o as de paus e o nove copas. No passado próximo, aí alguns dias atrás, você teve uma nova ideia ou recebeu alguma notícia relacionada a seu trabalho, um novo momento, algo aí aconteceu no seu trabalho, tá? No seu profissional, que te trouxe um renovo emocional. Você aqui está sendo clarificado por um cavaleiro de ouros e as de copas. Alguém vai aparecer na sua vida, touro. Esse cavaleiro de ouros vem te trazer, como que eu posso dizer? É muita emoção, é um cálice assim, transbordando e pode reparar que vem da espiritualidade, ok? E essa grávida pode ser essa gravidez com esse novo cavaleiro de ouros, com esse novo amor, ou pode ser como ouros é matéria, pode ter a ver com trabalho, pode ser que você receba a notícia. Necessariamente não precisa, perdão, ser uma energia masculina, ok? Que vá te trazer uma nova emoção, um novo movimento, um renovo, um recomeço aí na sua área profissional. E aqui eu tenho rei de ouros e rei de espadas, tá? Uma pessoa estabilizada emocionalmente, outra estabilizada financeiramente. Significa o quê? Que no seu futuro, com essa mudança, com esse novo projeto, novo momento, nova parceria, novo emprego, nova função, novo cargo, entenda como você quiser, trará pra você muita maturidade mental e estabilidade financeira, ok? Touro, é o que eu vejo pra você aqui. Está ao mesmo tempo relacionado com o seu trabalho, tá? Porque eu tenho paus e ouros e ao mesmo tempo com o seu emocional. Mas nada impede, né, que a espiritualidade te envie aí uma nova pessoa, um novo parceiro, um novo companheiro, ok, Touro? Vamos ver um recado aqui do povo cigano. Um recado, uma mensagem, uma confirmação para Touro. A carta do homem. Você tem liderança, poder, capacidade, inteligência. Use sua sabedoria para administrar essas qualidades com equilíbrio. É importante, porém, sempre refletir sobre a vaidade, o egoísmo, a prepotência e o autoritarismo. Sentimentos fortes que testam o verdadeiro poder. Há coragem de vencê-los. No fundo do deck, a carta. Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida, não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe. Esqueça as mágoas. Reconcilie-se. Ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. Bom, Touro, eu acho que o recado foi dado. Já não é a primeira vez que eu venho percebendo. A energia de Touro está passando por uma mudança aí. E essa mudança realmente tem a ver com o trabalho, com o profissional, com o caminho financeiro. Ok, Touro? Então, olha, enfrente os desafios. Você tem poder de liderança. Só domine o seu ego. Ok? É o que eu tenho para vocês. Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E eu peço. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, comenta, toque o sininho de notificações. Que eu estou quase chegando nos 3K. Assim que eu chegar, eu vou sortear uma leitura na energia particular de uma pessoa. Ok? Conto com vocês. Conto com vocês.